E na Federação dos Movimentos Comunitários do Crenco de Pirambu, FEMACOP, com a sua presidenta, é melhor chamar presidenta, né, que a Dilma gosta de presidenta, né, então ela é presidenta também, Talva, companheira Talva, de luta, há muito tempo na luta, na resistência, pessoa reconhecida no movimento em Fortaleza e em todo o Ceará, e talvez no Brasil inteiro, né, é uma pessoa de dedicação, uma pessoa realmente que a gente, é, pode dizer, tira o chapéu, né, independente de partido político, de A, B, C ou D, quem for justo, quem não for sectário, isto é, quem não for conservador, quem não tiver a cabeça pequena, só dois neurônios, vai reconhecer que Talva é uma legenda nesse Pirambu, Talva, nós que somos aqui do grande Pirambu, sempre temos candidatos, a vereadora agora é para deputado, estadual e federal, nós temos candidatos próprios aqui, do bairro, né, o que você acha do potencial de resposta, de sucesso que eles poderão ter aqui no bairro, o Nildo Sobral para estadual e o Alípio Rodrigues, que já é vereador para federal, o que você acha, companheirinha? A partir do momento que, no dia 6 de julho, as pessoas do grande Pirambu, que conhecem o trabalho do Nildo Sobral, que conhecem, a contribuição que ele tem dado a este grande Pirambu e outros bairros, né, aqui de Fortaleza, por que não dizer do estado de Ceará, eu acredito que poderiam ser compartilhar a colaboração com o Nildo, né, até porque é uma pessoa, é um orador, é uma pessoa humilde, uma pessoa pé no chão e deveriam acreditar nessa pessoa do Nildo Sobral, como também ao vereador atual, hoje vereador Alípio Rodrigues, que é uma pessoa nossa, é uma pessoa da igreja, uma pessoa que acredita muito na questão da evolução da juventude no Pirambu e também é uma pessoa que merece também o voto dessas pessoas que fazem o nosso grande Pirambu. A confiança neles, depositar a confiança neles, será de grande valia para os projetos futuros para o Pirambu. Na pessoa de Nildo Sobral e o vereador Alípio, eu acho que em primeiro lugar estão os que moram aqui junto conosco. Muito bem, Daua, muito obrigado.